Olá queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal que tem como objetivo deixar você mais tranquila entendendo aquilo que sente. E além de lidar com as dores de alma, as tristezas e os desânimos da vida, na saúde mental a gente lida muito com dores físicas também. É muito comum pacientes que sofrem com quadros de ansiedade terem queixas de dores no corpo. E eu vou explicar para vocês hoje cinco tipos de dor muito comuns, de dores muito comuns em quadros de ansiedade. A última delas, uma das que mais causa sofrimento, das quais a gente mais conversa em consulta e que eu vou esclarecer para vocês hoje. Se você não está inscrito nesse canal, clica no botão vermelho, ativa o sino das notificações enquanto o Bruno vai rodar a vinheta. Bom, a primeira dor ou o primeiro tipo de dor que a gente mais percebe, né, que os pacientes mais se queixam em quadros ansiosos, que tem relação com tanto quadros já diagnosticados de transtorno de ansiedade, quanto quadros de estresse, pessoas que estão passando por um período muito difícil, é a dor cérvico-braquial, também conhecida como síndrome da tensão cérvico-braquial ou popularmente a dor no pescoço. Essa dor eu já falei para vocês num vídeo que eu dei sete dicas para melhora de ansiedade. Se você não viu, clica aqui no card depois para assistir. É uma dor aqui no pescoço muito incômoda, que pode irradiar para a região dos ombros e até para os braços com um formigamento, que incomoda muito quem sente, porque a pessoa começa a formigar e começa a ficar incomodada achando que outra coisa está acontecendo. E vocês sabem que muitas pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade têm uma hipervigilância dos sintomas. Ela percebe tudo o que acontece e ainda tem um pensamento catastrófico, né, um pensamento de piora. E aí você imagina um formigamento que pode irradiar para os braços, a pessoa já pensa que é AVC ou que está tendo um infarto se for mais concentrado em braço esquerdo. Isso é muito comum. Também é comum nesse tipo de dor a pessoa perceber pontos, nódulos musculares, que apertando geram essas sensações, né, que você percebe que ali é uma região de dor maior, onde se concentra esse nódulo. E aí, nessas situações, a pessoa também pode ter uma irradiação de dor para o meio das costas, para esse grupo muscular que fica na região central. E é muito incômodo, né, porque normalmente também está associada a uma postura contra a dor, que a gente chama de postura antálgica, né. Aí a pessoa começa a sentar de um jeito para aliviar a dor, começa a sentar de uma forma que possa não sentir a dor e começa a piorar a dor, porque aumenta a tensão muscular. E, consequentemente, ela vai ficando pior. Isso é importante porque tem relação com o estado de tensão. O estado de tensão, especialmente em quadros de ansiedade generalizada, que é, tem como uma das principais características, a preocupação permanente. E aí, esse estado de tensão altera completamente o músculo esquelético e gera esse tipo de coisa. A segunda dor associada, inclusive que está linkada a essa primeira que eu falei, é a cefaleia tensional. Eu fiz um vídeo aqui sobre a cefaleia tensional, já respondendo a uma pergunta, mas falo dela agora de novo, né, porque a cefaleia tensional também está associada a essa contração muscular dessa região cervical, associada a um estado de preocupação e dá uma sensação muito ruim, porque a pessoa toma remédio, a dor não cessa completamente, às vezes fica em faixa aqui, nessa região da frente da cabeça, né, como se estivesse apertando, uma sensação muito estranha e aqui na nuca. E, mais uma vez, se a pessoa tem um estado de ansiedade e hipervigilância de sintomas, dor na nuca, ela pensa o quê? Que ela está com aumento da pressão arterial. Aí, como ela pensa que está com aumento da pressão arterial, ela fica mais preocupada com a pressão, aí ela vai medir a pressão. Aí, é óbvio, a pressão está alta, né? Vai estar alta porque o estado de preocupação e ansiedade aumenta a pressão. E algumas pessoas que têm medo de medir, aliás, é um dos vídeos que mais as pessoas comentam aqui no canal, é aquele vídeo, você tem medo de medir a pressão arterial, se não viu, também vê depois desse, né? As pessoas que têm medo aumentam a pressão aí, aumentam a tensão e, consequentemente, aumentam a dor. E aí, ela vai aumentar tanto a dor de cabeça, quanto a dor no pescoço, a dor nos ombros. E aí, tem um dia de péssima qualidade, né? Duas dores muito associadas à quadra de ansiedade. Terceiro tipo de dor muito associada é dor de estômago. A dor de estômago tem uma relação com estresse e ansiedade, porque o estômago pode doer quando aumenta a produção de ácido clorídrico. Ácido clorídrico é extremamente importante para a nossa digestão, para a digestão de proteínas, principalmente, né? Para que as proteínas sejam quebradas, ali, preparadas para a absorção. Mas, em estado de estresse, essa produção aumenta. E isso, consequentemente, aumenta o processo inflamatório de parede do estômago e, consequentemente, causa dor. E aí, você imagina para onde tudo isso leva, né? Porque se a pessoa está ansiosa, super estressada, ela aumenta a produção de ácido clorídrico. Aí, isso já tem muito tempo. Consequentemente, ela altera a digestão. Aí, ela altera a microbiota intestinal também. Ela vai começar a alterar a absorção e, secundariamente, produção de neurotransmissores. No trato gastrointestinal. E os precursores da produção deles no cérebro. Quando eu falo para vocês que saúde mental é corpo inteiro e não do pescoço para cima, é por tudo isso. Porque tem uma relação com o corpo todo, né? Com todas as manifestações que a gente tem. Então, bem comum, dor de estômago também. A quarta dor tem muita relação com os pacientes de TAG, né? De transtorno de ansiedade generalizada que eu citei. Que, predominantemente, tem um nível de preocupação acima do considerado razoável, né? Para um determinado tipo de problema, né? São pessoas extremamente tensas, preocupadas. Estão ali sempre pensando que algo pode dar errado. Se preparando para um resultado que pode dar errado. Então, esse estado de tensão dessas pessoas pode gerar não somente a dor que eu falei no início, a número 1, como dor no corpo inteiro. Dor realmente no corpo inteiro. Porque o estado de tensão é do músculo esquelético. Quando você está falando de tensão, você está falando de contração. Mesmo que ela seja sutil nos músculos. E quando você está falando disso, você está falando de alteração de drenagem de sangue. Você está falando de alteração de oxigenação. De produção de radicais livres. E, consequentemente, de aumento de dor. Aí a pessoa pensa de cara, porque ela põe no Google. E ela pensa, dor no corpo inteiro, aparece lá o quê? Fibromialgia. Claro que é fibromialgia. Eu tenho dor no meu corpo inteiro. E não necessariamente é fibromialgia, tá? Pode ser? Pode. A pessoa pode ter transtorno de ansiedade e fibromialgia? Pode. Pode ter só ansiedade e dor no corpo sem ser fibromialgia? Pode. E também ela pode ter um quadro de ansiedade posterior ao diagnóstico de fibromialgia. secundário à história de dor. Porque quanto mais dor uma pessoa tem, mais ela produz dopamina e noradrenalina focada naquela dor. Consequentemente, ela vai ficar mais ansiosa. Mas o tratamento da fibro tem modulação de neurotransmissor? Tem. Mas também tem uma preocupação com produção de energia de mitocôndria, né? Um resgate dessa saúde mitocondrial, produção de oxigênio, de nutrientes ali para a saúde celular. Mas uma coisa pode andar junto e pode ser separada da outra. Então é preciso que se exclua isso. Para não ficar todo mundo que acha que tem dor no corpo inteiro é porque tem fibromialgia. Tá bom? E o último tipo de dor, que é o quinto tipo, é uma das dores que mais causa sofrimento. Que eu já falei aqui no vídeo que eu falei de palpitação e ansiedade, né? A batedeira no peito, eu expliquei sobre ela. Que é a doutorásica. E por que que é das que causa mais sofrimento? Porque uma pessoa que tem doutorásica, a primeira coisa que ela pensa é que ela tem, tá infartando. Ela congina, né? E obviamente tem que se excluir causa cardíaca em dor no peito. Sempre. Mas o que que acontece em quadros ansiosos? As pessoas fazem muitos e muitos exames, mesmo que a possibilidade de doença cardíaca já tenha cessado. Já fez tudo que tinha que fazer. Não é seu coração, não é isso. E a pessoa tende a fazer uma série de exames. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais os quadros ansiosos têm um alto gasto, né? Quando a gente vai pensar nas contas de saúde, nos estudos sobre isso. Alto gasto no sistema de saúde por conta da quantidade de exames que fazem pra confirmar diagnóstico, por dúvida, pela angústia, né? Que o próprio paciente sente pela preocupação de estar com uma coisa mais grave. Mas essa dor no peito, depois que se exclui causa cardíaca, precisa ser tratada a ansiedade. Porque gera tensão, contração muscular, alteração inclusive de postura. E essas contrações, né? Com essa subida de noradrenalina dos quadros ansiosos, faz com que isso aconteça. E aí, quando você trata, quando você pratica exercício físico, quando você medita, quando você melhora a sua alimentação, tudo isso tem a ver com melhora de ansiedade, né? Quem lê o livro Ansiedade Controlada sabe disso, né? Tá aqui abaixo desse vídeo. Você vai ver que isso melhora. Você percebe que muitas vezes você tá com uma angústia, um aperto no peito, e você resolve o problema que tá te angustiando e aquela dor passa. Dor de infarto, de angina, não se comporta da mesma forma da dor dos quadros ansiosos. Certo? Então, a primeira coisa, se tem dor no peito, é excluir causa cardíaca. Excluiu, o médico lhe deu certeza que não é isquemia, aí você vai tratar o seu quadro, né? Claro, existem outras coisas que podem dar também essa dor no peito, que é o próprio refluxo, que imita uma dor como se fosse um infarto, né? Pra algumas pessoas é bem intenso. E aí você pensa, né? Bom, mas você falou que os quadros ansiosos podem ter dor de estômago. Então, a pessoa também tem a possibilidade de ter refluxo. Tem? Tem sim. E aí, ela pode estar com doutorástica do refluxo, mas ela também pode estar com doutorástica da ansiedade. Pois é, por isso que é um assunto complexo, que tem que tratar tudo e tem que pensar em tudo, no corpo todo. Certo? Esses são os cinco tipos de dores muito comuns em quadros ansiosos, eu vou repetir, que é síndrome da tensão cervical ou síndrome cérvico-braquial, né? Essa dor aqui na região pescoço, ombro e que pode irradiar pra braços e costas. Dores de cabeça, prevalentemente cefaleia tensional. Então, dor no estômago, dores difusas que se confundem com fibromialgia e a dor no peito, certo? Se você não tá inscrito nesse canal ainda, clica aí no botão vermelho, ativa o sino das notificações, dá uma olhada nos outros vídeos que eu citei aqui, que eu já fiz, que podem ser dúvidas suas e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho